Salve, rapaziada! Tudo suave com vocês? Ao começou o bagulho, já tem um mano de moto aqui passando, o bagulho é... Parsa, tá um frio, um frio lascado, véi. Mano, eu já tô até vendo eu ficar resfriado aqui. Você já se imaginou numa quarentena? Não, né? Nem eu. Então cola aqui, porque esse canal é pros... Eu não aguento mais ficar em casa. Véi, sério, sem maldade, mano. O bagulho tá osso. A gente fica imaginando como é que vai ser quando tudo isso passar, tá ligado? Quando as pessoas puder sair, puder voltar a trabalhar, voltar pra escola. Quando a gente puder sair de novo, né? Eu acho que eu sou a pessoa que mais pensa nisso. Eu tô só pensando, véi. Como é que vai ser o reencontro das pessoas que ainda tá na escola? Eu lembro que quando eu tava na escola, eu era meio do contra, tá ligado? Eu falava, não vejo a hora de acabar a escola. Aí eu ficava de férias. Cê é louco, mano? Nada pra fazer, véi. Mó saudade da escola. Oxe, quando o povo voltar pra escola, mano, eles vão tá mó animados. Vai poder rever os amigos, vai voltar daquele jeito, mas quando chegar lá... Cheguei, rapaziada! Poucas ideias! Voltamos! Ah, não aguento mais esse lugar, véi. Dá mais, não. Pra você ver como as coisas mudam, né? Até ano passado, quem ficasse em casa o dia todo era taxado como vagabundo. Era taxado aquela pessoa que não queria nada da vida. Não quer nada da vida, meu. Só fica em casa o dia inteiro. Agora quem fica em casa é responsável. O Dão girou, parceiro. Oxe, pega essa visão pra ver se não ele tá responsável. A aula daqui a pouco volta, rapaziadinha. Vai voltar a acordar cedo. Voltar a acordar às 6 horas da manhã só pensando. Eu não acredito que eu vou ver aquele povo de novo. Mas isso aí é vocês. Eu não vou mesmo, porque eu já acabei. Quer dizer, você acaba a escola e começa a faculdade, tá ligado? É trocar um pelo outro. Você sai da escola, parça. Você começa faculdade, trabalho. Pensando bem, dá até uma saudade da escola. Só que o povo que acabou a escola ano passado, eu acho que foi o povo que mais sofreu. Acabou a escola naquele pique, só pensando coisa boa. O povo fica só sucesso, parça. Aí chega isso que tá acontecendo hoje. Aí, véi. E aí, mano, beleza? E aí, beleza? Aí, mano. E aí, suave? Opa, de boa? Aí, pô. Oxe, e você quer? Eu? Se preocupa comigo, não. Parça, ainda bem que hoje eu ainda não tô na escola, sabia, mano? Porque eu era daqueles caras que custava pra aprender, mano, as matérias. Não que eu era burro, tá ligado? Eu só não era muito inteligente. Não que eu não era muito inteligente, tá ligado? É que eu não pensava muito assim. Eu só tô me complicando aqui, mano. Mas eu parei pra pensar assim, mano. E eu pensei, ainda bem que hoje em dia eu não tô na escola ainda. Porque se eu já custava pra aprender e entender as matérias, imagina se eu tivesse aprendido depois de tudo isso viesse a acontecer e isso tá acontecendo hoje. Aí a gente ia ter que ficar em casa. Quando eu voltasse pra escola, parça, eu já tinha esquecido tudo. A professora ia perguntar. Guilherme, agora me diga, quanto é que é 1 mais 1? É 11. Era pique aqueles moleques lá, tá ligado? Não, mano. Hoje, mano, esse ano eu vou pegar pesado. Eu vou estudar pra caramba, mano. Não vou tirar nenhuma nota vermelha. Primeiro bimestre tá lá, tudo vermelho. Só tirou uma nota azul em educação física porque participou da aula. Mas eu ficava comigo mesmo. Mano, esse ano vai ser poucas ideias, mano. Eu não vou mais passar pelo conselho. Eu imagino os moleques que falaram isso esse ano. Sempre tem, parça. Sempre tem os moleques que falam isso. Não, esse ano pode ir pra, parça, que eu vou estudar pra caramba. Aí chega o isolamento e acaba com tudo. Um bagulho que era humilhante, velho. Mano, eu te deixava assim, no chão, velho. Era você passar pelo conselho. Pensa minha mãe, indo lá na escola. Vê se eu passei de ano. E aí, mãe? O que que tá dizendo aí? Aqui tá aprovado, mas tá aprovado pelo conselho. O que que quer dizer isso? Ah, isso aí é tipo um conselho que eles tão me dando pro ano que vem, sabe? Não é nada demais, não. Do jeito que as coisas, tá? Como a maioria das pessoas que se conhecem e não tá se vendo, quando voltar às aulas é capaz de nem se reconhecer. Eu, velho, fiquei uns 20 dias sem aparecer no trabalho. Quando eu apareci, o povo nem me reconheceu. Isso porque a gente ainda tá conseguindo cortar o cabelo, no sufoco, mas tá. Pô, nos primeiros dias eu pensei, velho, se os cabelos não fechar, mano, o que que eu vou fazer, velho? Eu não posso ficar cabeludo, não. Do jeito que tava as coisas era capaz de eu tá passando no corredor e o povo falar, nossa, no meio disso tudo eles tão contratando gente nova. Pxa, aí quando o povo voltar às aulas, parça, vai tá como? E aí, Jão? Suave, cachorro? Oxe, quem é você, louco? Como assim, doido? Quem sou eu? Não tá me reconhecendo, não? Eu deveria? Sou eu, pô, o Cleitinho, nós zoava na sala, você não tá lembrando de mim, não? Lógico que não, Jão, nem te conheço, você vai me dar na mão. Oxe, tá ficando louco as ideias? Cê é louco? Quando o povo se vê, no mínimo vai pensar. E aí, Jão, tem rapaziada nova na quebrada. Ou então... Não, é Juni? É você, parça. Que risca pra ver se eu tô sonhando mentira o bagulho doi? Caraca, Jão, maior conta que nós não se vê, Jão. Ô, Jão, cê tá bem? Ô, Jão, cê tá maior diferente, Jão. Cê mudou alguma coisa, Jão. Caraca, esse tênis aqui é novo. Imagina se fosse eu na escola com esse negócio acontecendo. Eu nas férias, eu já nem sabia onde é que estavam meus cadernos. E faltando um dia pra começar as aulas, eu decidi procurar meus cadernos, deixar tudo no esquema. Fora que, parça, no começo do ano, é uma luta pra você conseguir sentar num lugar onde você sentava no passado. Hoje no começo do ano era mó zoado, mano. Aí vem isso que tá acontecendo hoje em dia, cê tem que chegar na sala de novo e se deparar com outra pessoa sentada no seu lugar, assim como foi no começo do ano. Ou seja, cê tem que passar por toda essa situação de novo, né? Isso, mano, todo ano isso acontecia comigo, mano. Teve uns anos aí que eu até já até desisti. Quando isso acontecia comigo, dava vontade de quebrar o mano. Só dava vontade mesmo, mas eu não quebrava, não. Ficar batendo nos outros assim, mano, por pouca coisa, eu não vou ficar fazendo isso. O medo meu também, que eu ia ter ao voltar pra escola depois disso, ia ser ficar de recuperação, mano. Carça, você não sabe como é horrível você ficar de recuperação. Isso quem nunca ficou, né? Quem já ficou tá ligado que o bagulho, mano, o bagulho é chato. Você tem que ir pra escola, enquanto a rapaziada toda tá de boa em casa dormindo. Teve uma vez que eu fiquei de recuperação e, tipo, a aula, ela começava a uma hora. Ela começava uma hora e até seis e vinte. Aí me colocaram de recuperação, só que me colocaram às dez horas da manhã. Aí, ou seja, eu tinha que ir pra escola antes que todo mundo fica lá umas três horas a mais, pra só poder ir embora às seis e vinte. Eu já não aguentava a escola no horário normal, mano. Imagina fazendo três horas a mais. Uma vez me colocaram pra fazer recuperação no sábado, mano. No sábado. Cê tem noção do que que é isso? Cê tá ligado o que que é ir pra escola num sábado? Cê bota o cara pra fazer recuperação no sábado, perde todos os futebol que tem no sábado. Teve uma vez que ficou eu e uns amigos meus de recuperação. Mano, tudo tendo que ir pra escola no sábado. Cê vê que o bonde era todo burro. Parça, cê vê que o mundo tá perdido. É quando você vê que o nerd da sua sala, o cara mais nerd da sua sala, foi de recuperação com você. Tá ligado? Acho que os professores não quis perder tempo. Quer saber? Manda logo é todo mundo pra recuperação. Vai logo a rapaziada toda, é tudo anta mesmo. Não sei porque que eles mandaram nós, tá ligado? Nossas notas nem tava tão ruim. Tirar cinco em quase todas as matérias pra mim não é ruim. Fora que a gente nem bagunçava tanto. Podia tacar assim uma bolinha de papel, uma borracha assim, de uma vez ou outra. Mas era muito raro isso acontecer. Ali não tinha como ninguém zoar ninguém. Tava todo mundo na mesma. E beleza, nós tava lá na sala de boa. Do nada chegou o professor lá, colocou as coisas dele na mesa. Esse professor, ele era muito de boa, tá ligado? Ele começou a trocar mó ideia com nós. E nós trocando mó ideia com o professor, tá ligado? Só que aí os moleque, nós parou assim, nós olhou assim um pro outro, tá ligado? Parça, nós nem precisou falar nada. Nós só de se olhar já entendeu. E o bagulho era o seguinte, vamos trocar ideia com o professor, né? Vamos ficar trocando ideia aqui com ele, puxar mais assunto. E aí o tempo vai passando sem ele perceber e nós vai embora sem fazer nada. Não é infalível, parça. Não tem como dar merda. A não ser que seja daqueles professores lá que percebe. E quando a conversa ia morrendo, nós já tacava outra pergunta, puxava outro assunto. A nossa sorte foi que, tipo, esse professor, ele gostava de falar mesmo, tá ligado? E do nada ele começou a falar da história da rua, da rua onde nós morávamos, né? Como é que foi feito, como é que foi escolhido o nome pra aquela rua. Ele começou a falar que aquela rua tinha aquele nome porque morava uma família antes. Vocês sabiam disso? Sabia, sabia. Na realidade, nós não sabíamos nada. Era só pra manter a conversa mesmo. Mas calma, calma, espera, calma. Não sai do vídeo antes de deixar um like pra mim, mano. Por favor. Rapaziadinha, na moral, mano, deixa seu like. De verdade, mano, deixa seu like. Porque o YouTube, ele entende que você gostou do vídeo se você deixou o like. Então, se você deixar o like pra mim, mano, você vai estar me ajudando demais. De verdade. Comenta aí embaixo, mano, o que você achou do vídeo. Como é que tá sendo sua quarentena. Se você é uma das pessoas que vai ter que voltar pra escola. Parça, se tu é novo, mano, se inscreve aí no canal. Vai no botão de se inscrever aí. Se inscreve e ativa o sino. Esse sino é importante pra caramba porque toda vez que eu mandar um vídeo novo, você vai receber. Só que se você não ativar o sino, você não vai receber. Vai passar uns três anos aí e você não vai ter visto o vídeo ainda. Me ajuda aí a divulgar no canal, mano. Pega esse vídeo, manda pra uma pessoa. Sei lá, pra algum parente seu no WhatsApp, no Instagram. O link do meu Instagram e da minha página vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá, me segue que eu posto várias stories da hora. Cola lá na página que a página tá mil graus, é poucas ideias. Então é isso aí, meu jovem. Falou e até o próximo.